Perfeitamente onde ela está, por isso eu sei que penso sem palavras, o Senhor te ouvirá. Eu não tenho. Repete aí. Eu não tenho. Repete a chorar, mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. E até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de salvar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está, por isso eu sei que penso sem palavras, o Senhor te ouvirá. Não! Glória! Aleluia! Amanhã! Amanhã!